O 4º Circuito Chico Mendes de Corrida de Rua tem sequência neste sábado com mais uma prova. É a corrida em comemoração a mais um aniversário da Polícia Militar. As inscrições estão sendo feitas no Comando-Geral da PM. A prova é a segunda do circuito e vale ponto para o ranking. Os atletas já estão se preparando para mais uma competição. O nível técnico das provas vem evoluindo, ao ponto de surgirem novos valores. Como foi o caso da última prova, onde o campeão Evandro Saraiva foi surpreendido na reta final pelo fundista Abraão Bento, que imprimiu uma velocidade no sprint final e ultrapassou seu adversário conquistando o título da primeira prova do ano. Segundo o presidente da Federação Macriana de Atletismo, professor Alfonso Alves, isso demonstra que as disputas ao longo do ano vão ser bem acirradas, pois quem está chegando quer mostrar serviço. A segunda prova do circuito, onde a gente vai aprimorar mais as condições. Nessas condições vão ser melhor, porque a gente teve mais tempo. E onde a gente vai ter a segunda pontuação para o campeonato, para o circuito. E aí a gente espera que os atletas todos compareçam e que seja uma prova boa. Na primeira prova, Abraão Bento surpreendeu, né? Venceu aí o Evandro Saraiva, que vinha papando tudo. Você acredita no novo duelo entre esses dois? Isso foi bom, porque vai aumentar o nível não só dele, mas como dos outros, né? Um viu que o Abraão teve condições de ganhar, os outros vão que ligar do Abraão. E, consequência disso, vai ter a briga dos quatro ou três brigando pelo pódio, onde a gente vai ter um nível melhor. E aí E aí E aí E aí